Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre a apresentação da NVIDIA e também a apresentação da AMD na Computex e vamos falar um pouquinho sobre o PC como plataforma para jogos, então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop, se você quiser comprar um PC para jogos, GBG é mal, para você não usar esse PC, na craqueagem e também a Amazon, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, televisão, jet ski, qualquer coisa, você pode usar o link do canal que você vai estar ajudando, a gente também tem outros links de afiliados com a Americana, Shoptime e um monte de lojas que se você estiver comprando nelas, usando o link você vai ajudar o canal, então vamos lá bater um papo sobre PC como plataforma de games 2021 para frente. Então vamos lá pessoal, vamos bater um papo sobre como foi esse evento da NVIDIA, como foi esse evento da AMD na Computex 2021 e vamos falar um pouquinho também sobre esse momento difícil, que vive a plataforma do PC voltada para games e também fazer uma comparação, é claro, com os consoles da nova geração, Xbox Series S, Xbox Series X e também o Playstation 5. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o evento da NVIDIA, a gente transmitiu esses eventos aqui lá na Twitch, porém o evento foi 2 horas da manhã e muita gente acabou não acompanhando. Eu até trouxe um corte aí, mas muita gente também não assistiu, porque eu acredito que as pessoas estejam perdendo, pelo menos o meu público aqui esteja perdendo bastante o interesse na plataforma de PC. Eu como entusiasta da plataforma de PC, fico um pouco chateado, por isso que eu sempre gostei de trazer conteúdo de PC aqui para o canal, só que hoje em dia isso não atrai mais a galera e esse conteúdo tem sido deixado um pouquinho de lado, até por conta desses preços malucos que estão sendo praticados aí, não só aqui no Brasil, como também no mundo. Então a NVIDIA fez a sua apresentação ali baseada em inteligência artificial e também no RTX, para a parte de games ela falou sobre RTX e para a parte de desenvolvimento de tecnologia em relação a inovações no mundo, ela focou bastante ali na inteligência artificial, teve coisas bem maneiras, eu digo até que a parte da apresentação da inteligência artificial foi muito mais interessante do que a parte do RTX, só que como aqui a gente fala de jogos, a NVIDIA apresentou a RTX 3080 Ti e também a RTX 3070 Ti, e como é de praxe, ela fica entre a 3080 e a 3090, tendo um desempenho um pouco maior que a 3080 e um pouco menor que a 3090, com um preço de mil dólares, que é um preço bem salgado, a gente sabe que a gente não vai ver essa placa aqui por esses mil dólares, e a 3070 Ti, que acabou chamando a atenção pela quantidade de memória principal, todo mundo estava esperando que essas placas viessem com pelo menos 12 GB ou 16 GB de memória principal, no caso da 3080 Ti são 12 GB, houve um aumento dos 8 GB ou dos 10 GB da 3080, que até hoje eu não vi a cor dessa placa, mas a 3070 Ti, as pessoas estavam esperando pelo menos os 12 GB ou 10 GB, mas ela veio com 8 GB, e é claro que isso vai dar choro em fóruns, em canais, por aí, porque algumas pessoas estavam trazendo vídeos e trazendo informações de que a 3060, que está abaixo da 3060 Ti, ela tem 12 GB, e parece que em alguns jogos ela se saia um pouco melhor quando você ligava o RTX, como por exemplo o Resident Evil Village, ela se saia melhor do que 3070, por conta da quantidade de memória principal. Isso aconteceu também quando a NVIDIA lançou o RTX 2060, com 6 GB, e o pessoal falava, não, 6 GB é muito pouco e tal, Eu nunca vi isso como um grande problema, eu acho que para você rodar jogos em 1440p, em 4K, a NVIDIA tem o DLSS, hoje em dia na maioria dos jogos que você vai querer jogar, então acaba tirando um pouco do peso quando você liga, por exemplo, o RTX, os reflexos e tal, então eu não acho que seja um problema tão grande assim, mas que vai dar choro, vai dar choro, porque tudo tem dado choro ultimamente no PC. Então a NVIDIA trouxe essas novidades, além de apresentar alguns jogos, um jogo de terror lá, 1800 e alguma coisa, um jogo de terror do Alan Zocca com o RTX, aqueles jogos genéricos que a gente tem no PC, um jogo chamado Icarus, que parece que são dos mesmos produtores do DayZ, eu não sei se é da Bohemia, mas é dos mesmos produtores do DayZ, ou seja, você pode esperar um jogo todo bugado com o RTX, e também ela apresentou o DLSS para o Red Dead Redemption 2, finalmente, né? O Red Dead Redemption 2 é um jogo incrível, eu recomendo que todos joguem esse jogo, sem dúvida aí é um dos melhores jogos que eu joguei, talvez o melhor jogo que eu joguei na minha vida, e eu me lembro, nas lives, quando eu estava streamando com o mesmo PC que eu estava jogando, de ter falado algumas vezes, porra, esse jogo aqui tinha que ter o DLSS, porque eu tinha jogado o Death Stranding, né? Eu consegui jogar e streamar em 4K por conta do DLSS, então o DLSS da NVIDIA é um recurso sensacional, né? Ele aumenta o desempenho, aumentando a qualidade de imagem, e agora com o Red Dead Redemption 2, eu estou querendo ver como é que vai ficar, por exemplo, na minha 2080 Super, será que agora vai ser possível eu rodar o jogo em 4K, ou pelo menos rodar o jogo em 1440p com tudo no máximo, já que o Red Dead é um jogo bem pesado, então eu estou no aguardo aí, e com certeza eu vou trazer os testes aqui para você. Então a NVIDIA ficou nisso daí, né? 3.080 Ti por 1.000 dólares a 3.070 Ti, que eu não lembro o preço, né? Porque, sinceramente, esses preços não vão aparecer aqui no mercado tão cedo, e alguns jogos ali novos, alguns mais antigos também, com as features de RTX e DLSS. A NVIDIA sempre teima ali com aquele Doom Eternal, eu mostrou lá o Doom Eternal com o Ray Tracing, e para mim o Doom Eternal é um jogo totalmente dispensável, é um jogo chato, um jogo sem história, um jogo bobo, para mim continua preso lá em 1995, é igualzinho o Doom, quando eu vi o Doom 3 lá, eu não imaginava que a evolução do Doom seria, por exemplo, um Doom Eternal, e tantos outros que apareceram aí pelo caminho, que eu só olhei e não joguei, não gostei. E no caso da AMD, a gente teve a apresentação do FSR, que é o DLSS da AMD, que é muito interessante, porque a AMD vai dar suporte até as RX Chinese Democracy, ou seja, RX 560, RX 570, RX 580, essas placas que a galera comprou na China por muito tempo, aqui no Brasil, por R$ 400, R$ 500, R$ 350, essas placas vão ter acesso ao FSR, e isso aumenta, segundo a apresentação da AMD, até 59% de desempenho nos seus jogos, ou seja, vai ser muito interessante para dar uma sobrevida a essas placas que já vinha apresentando um certo cansaço. Então, a série 500, a série 5000 e a série 6000 da AMD vai ter suporte ao FSR, e até as placas da NVIDIA vão poder tirar vantagem dessa tecnologia, já que, por exemplo, uma 1650, uma 1660 Super, uma 1660 Ti, não tem suporte ao DLSS, porque eles não têm tensor cores. Então, eu achei bem maneiro da parte da AMD fazer isso, e ainda deu uma cutucada ali na NVIDIA, a gente precisa saber, é claro, se a qualidade vai ser algo semelhante, por exemplo, ao DLSS da NVIDIA. E é claro que isso é muito interessante também para um console como o Xbox Series S, porque isso com certeza vai ser implementado nos consoles, e aí a galera talvez perca aquele pé atrás já, o Xbox Series S não vai durar até o final da geração, porque tem muita gente que está falando isso daí com um recurso desse, da AMD, o FSR, que aumenta ali em 59% o desempenho, pode ser que o console passe a apresentar jogos em 1440p, 60 quadros, ou até em 4K também, 30 quadros, eu não sei como é que vai ser esse esquema, mas é bastante promissor para os consoles, principalmente para o Xbox Series S, e também para a galera que comprou essas placas mais antigas aí, com certeza vai ter uma sobrevida para você continuar jogando com elas. Isso é claro se essas placas não ficarem pelo caminho queimadas, porque eu sei que você comprou essas placas usadas de mineração lá na China. Além disso, a AMD apresentou o Ryzen 5700G e também o 5600G, dessa vez a APU não traz um processador da geração passada, no Ryzen da geração atual, é baseado nos processadores Ryzen 5000, porém com a APU Vega. E é muito interessante esses processadores, é claro, para a galera que está entrando no PC e não tem condições de comprar uma placa de vídeo, porque o preço das placas de vídeo hoje em dia está absurdo, está completamente absurdo, e tornando o PC uma plataforma inviável para jogos. Parece que é mais ou menos aquilo, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. O cara que tem uma placa de vídeo hoje em dia, ele ainda consegue vender ela por um preço caro e fazer um upgrade, pagando caro também. O cara vende uma placa por 5 mil e compra uma outra ali por 7 mil, 8 mil reais, que é completamente bizarro, mas tem muita gente fazendo isso, fazendo upgrade. E a galera no PC, hoje em dia, pelo menos essa galera mais entusiasta, tem usado o PC também para minerar, embora tenha caído a mineração, o preço do Bitcoin, o preço do Ethereum, mas a galera continua fazendo a mineração, e eu acho muito difícil, eu acho muito difícil com toda a sinceridade que esse preço volte a normalizar. A gente sabe que o Bitcoin tem um comportamento meio cíclico, ele cai, ele sobe muito, depois ele despenca, e depois ele sobe muito, e ele despenca, e muita gente está percebendo esse movimento, e é claro que a galera vai continuar minerando. Então, aquele sonho que a gente tinha de, ah, novas placas vão ser lançadas, e os mineradores vão acabar soltando essas placas antigas na China, para poder, a gente aqui no Brasil, no mercado emergente, comprar, talvez isso não aconteça, ou demore bastante, para acontecer. E a gente vê aqui as lojas brasileiras vendendo placas por 15 mil, 16 mil, 18 mil reais, placas que custariam aí, no mercado normal, 4 mil, 5 mil, talvez 6 mil, as placas mais tops, como foi a RTX 2080 Ti, que você encontrava aí por 6 mil, 7 mil, até no lançamento da 3080, a gente viu a placa aparecendo aqui por 5 mil, e teve muita gente chorando, teve muita gente chorando, não, está muito caro, por que o Playstation, por que o Xbox, por que não sei o que, não comprou, e agora continua chorando, e não vai comprar, e os caras só querem chorar, não vão comprar porra nenhuma, só fica aí nos canais, hateando todo mundo, hateando quem mostra a placa, zoando tudo, quando na verdade, eu acredito que nem a Nvidia, nem a AMD, tem a culpa nisso, os caras fazem as placas, não tem por que a Nvidia, na minha opinião, começar a capar, o desempenho de cálculos matemáticos, dessa placa, para poder vender, ah não, essa placa é só para games e tal, porque se você compra, uma placa de vídeo, na minha opinião, ela tem que ser funcional, para tudo que você queira fazer, ah, eu quero fazer um cálculo científico, e a placa ser capada para isso, seja via drive, seja via bio, seja via chip, eu acredito que não seja o correto, da empresa fazer, não é dessa forma, que a Nvidia vai conseguir normalizar o mercado, eu acho que as placas tem que ser 100% funcional, a AMD ainda não falou nada, sobre como ela vai tentar fazer, para poder suprir, o mercado de placa de vídeo, para jogos, por conta da mineração, a gente vai esperar, para ver como é que vai ficar, e, bom, diante de um cenário desse, totalmente apocalíptico, onde, o PC, além de carecer, de bons investimentos, em jogos grandes, o PC fica dependendo, da boa vontade da Microsoft, que até agora, só lançou o The Medium, ali, promessa, 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 e, parece que nada acontece, do lado da Microsoft, nem o Xbox Series X, a gente não consegue ver mais vendendo, desde outubro, quando eles começaram a ser vendidos, aqui no Brasil, para venda, a gente não viu mais, o Xbox Series X, no mercado, fica dependendo, ali, de algumas sobras da Sony, e dependendo, de bons emuladores, é lógico que o PC, tem, aquela, biblioteca, incrível, de jogos antigos, que não é compatível, com nenhum videogame, você pode rodar, tem até uma forma louca, lá, de você, poder emular os jogos, no Xbox, mas, no caso do PC, a biblioteca, é gigantesca, mas, para a galera, que já jogou tudo, para a galera, que já jogou tudo, a gente fica dependendo, muito, muito, de uma Ubisoft, de uma Capcom, ou de uma Remedy, talvez, soltar um jogo, grande, o último, foi o Control, que não tem, nem pouco tempo, não tem, nem muito tempo, então, vai ser difícil, de aparecer, um jogo novo, por isso, que a, o evento da Nivea, acaba mostrando, jogos, jogos bobos, sobrevivência, ou Doom, tiro desenfreado, ou, jogo de terror, do Alan Zocca, ou mesmo, algumas, algumas features novas, para jogos antigos, então, o PC, ele fica, numa, numa situação, muito complicada, porque, além da plataforma, estar sendo, totalmente prejudicada, pelos mineradores, está sendo, totalmente prejudicada, por não ter investimento, em grandes jogos, parece que, a galera ali, que está no PC, só se interessa mesmo, por rodar, streamar, e fazer, o maior número, de quadros possíveis, no Counter Strike, e rodar, os mesmos jogos, antigos, que o cara sempre rodou, melhor, e, muitas vezes, quando, essa melhoria, é imperceptível, para o jogo, o cara está rodando, o CS, em 300 quadros, o cara quer rodar, em 500 quadros, e cara, na minha opinião, isso é, triste fim, triste fim, da plataforma do PC, quando tem um evento, da Sony, por exemplo, a gente fica ali, esperando, os jogos novos, quando tem um evento, da Microsoft, também, a gente fica esperando, porque sabe, principalmente, que vai vir para o PC, mas, as empresas, continuam, conseguindo, vender, placa de vídeo, para o PC, principalmente, a NVIDIA, porque a AMD, tem os consoles, investindo, somente, em algumas, tecnologias, para jogos pequenos, quando eu acho, que a NVIDIA, poderia chegar, e porra, vamos lançar, jogos para o PC, vamos criar, os nossos estúdios, sei lá, eu sei que não é, da NVIDIA, ou então, chegar junto, comprar estúdios, pequenos, vamos lançar, os jogos para o PC, lembra que esses jogos, saiam no console, também, mas que sejam jogos, grandes, da NVIDIA, alguma coisa assim, cara, eu sei que isso pode ser viagem, da minha cabeça, mas, eu fico muito triste, em ver, o que o PC, está se tornando, os jogos, a galera, ficando feliz, em jogar jogos antigos, cada vez, com um gráfico melhor, ou uma resolução, mais alta, enquanto a gente, está vendo aí, principalmente a Sony, investindo, em jogos grandes, agora, dia 11, vai sair, por exemplo, o Hatchet, tem muita gente, que não gosta, porque é um jogo, de criança, mas vai sair, o Horizon, também, que foi prometido, alguns outros jogos, ali, como Kena, também, Little Devil Inside, vão aparecer no PC, mas, eu não acredito, que sejam jogos, que precisem, de uma placa de vídeo, como uma 3080, TI, uma 3080, uma 3070, você vai conseguir, rodar esses jogos, aí, com placas de vídeo, mais simples, então, acaba, tirando um pouco, o brilho, do lançamento, de novas placas de vídeo, para o PC, pelo menos, para mim, essa é a minha opinião, e, dado esse cenário, todo, que a gente tem, hoje em dia, o Playstation 5, para mim, é uma excelente opção, para o cara, que gosta, de jogos grandes, e não teve, o Playstation 4, o Xbox Series X, para mim, é a opção, mais desinteressante, de todas, embora seja, uma boa opção, porque você tem, o Game Pass, lá e vai rodar tudo, em alta resolução, jogos novos, em alta resolução, e a melhor opção, para mim, quem quer jogar, gastando pouco, é o Xbox Series S, cara, inclusive, se você for comprar, link na descrição, eu percebo, lá pela parceria, que eu tenho, com a Amazon, que a galera, não tem comprado o Series S, a galera, prefere muito mais, o Playstation, quando eu anuncio, o Playstation, vende para cacete, e o Series S, que está sempre ali, em estoque, a galera, não compra, porque a galera, tem muito pé atrás, por conta, desse hardware, consideravelmente, inferior, ao Playstation 5, e ao Xbox Series X, mas, eu acho, o Xbox Series S, uma excelente opção, eu tenho aqui, com esse FSR, aí, da AMD, a gente vai ver, como as coisas vão ficar, mas, sinceramente, cara, para o cara, que quer jogar, hoje em dia, com R$2.700, R$2.800, você não compra, uma placa de vídeo, nova, muito menos, um processador, igual, do Xbox Series S, que é um processador, de 8 núcleos, 16 threads, é uma placa de vídeo, bem decente, ali, como se fosse, uma R$5.500, uma R$5.500, e uma R$5.600, com suporte, a Ray Tracing, e, você não consegue, comprar isso, pelo preço do videogame, hoje em dia, sem contar, que você tem ali, a garantia, tem um controle, que é muito bonitinho, a pilha, eu comprei um cabo gigante, e agora, comprei um carregador, de pilha também, então agora, não preciso mais, me preocupar, com a pilha, do controle do Xbox, Problem Solved, então, eu, continuo achando, sim, o Xbox Series S, a melhor opção, você paga ali, o MacBook do McDonald, por mês, para a Microsoft, e você tem um catálogo, lá, com uma cacetada, de jogo, duvidoso, duvidoso, mas tem muito jogo bom, lá, que para quem perdeu, essa geração, do Xbox One, e até a geração 360, eu estava jogando, o Banjo, aqui, que é um jogo, que está em retrocompatibilidade, lá, 360, e está com a qualidade, bem maneira, bem aceitável, então pessoal, eu, queria que vocês colocassem, a opinião de vocês, sobre isso tudo, não sobre, só sobre o lançamento, dessas novas placas, e essas novas tecnologias, que foram apresentadas, principalmente, a do FSR, que eu achei, que foi, mais interessante, até porque, da LSS, a gente já sabe, como funciona, mas o FSR, a gente quer ver, principalmente, com uma RX, 570, 560, 550, 580, chinesa, que a galera, comprou, e também, como isso vai funcionar, nos consoles, da nova geração, então, coloca a sua opinião, aí, o que você acha, desse cenário, apocalíptico, do PC, e, se você ainda, considera o PC, uma plataforma, melhor, ou, melhor, eu sei que é, mas, mais viável, de você, usar hoje em dia, para jogos, do que os consoles, da nova geração, eu vou ficando por aqui, me segue lá, no Twitch, arroba louco, baltar, para acompanhar as lives, se for comprar alguma coisa, links na descrição, link da Amazon, da Terabyte, da Americana, do Shoptime, tudo aí, se você comprar, você vai estar ajudando, o seu Battle aqui, um grande abraço, a todos, é nóis, e até a próxima.